Passei uma vergonha do crânico agora, porque eu entrei aqui, né? Aí veio uma família, eu tenho dado um peidinho. Mas sabe aqueles peidinhos que a gente acha que não é fidei? É aquele peido de água, sabe? Fedeu do crânico comigo. Fiquei morto. Fiquei encolhidinho aqui, aí. Aí eu fiz... Pra botar a culpa negra, isso que tava entrando. Vou perto do Alfagar, porque hoje o dia tá só começando. Mentira! Tá acordado já? Meu Deus do céu, pra você. Uma hora tá tarde. Toma café? Tomei. Comer o quê? Comer frutas e uma tapioca. Olhe pra gente. Tapioquinho de quê? De queijo. Meu Deus, só queijo? Só. E frutas da estação. Eu vou ficar aqui olhando. Não, faz isso. Sério? Meu Deus, tá sendo aparecendo um pão boinho de... Um pedacinho de raspinho de coco. Quando a gente tira do coquinho, a gente tá na praia, andando. Tão, 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 tirou o coco. Aí vai, quando raspa a colher, vem você. Você tá muito branquito. Eu vou morder sua bochecha. Eu vou morder. Você acredita que todo mundo pedindo seu Instagram, não vou passar. Porque você é uma pessoa que é só nossa. Só nossa? É. Você não vai me... Não, não. Porque senão o pessoal vai ficar tirando pedacinhos. Já querem levar você embora. Não, não, não. Itamar. Por favor. Faz uma vitamina de morango com banana pra esse rapaz. Não. Você faz? Não, não. Faça mesmo? Faça. E pedacinhos de bolo de chocolate com gotinhas de framboesa. Faça mesmo? O que foi? Fica vermelho não. Fica rosa não. Não. Eu vou preparar. Fala, prepare. É... E se tiver também aqueles pudinzinhos, pudin, docinho de coco, tudo que for de docinho, traga. Tem pudin com coco. Meu Deus, do jeito que ele gosta. Uma coisa que ele ama, marshmallow no espeito, traga. É, aquele marshmallowinho pra ele fazer. Eu vou fazer. Eips. Não, primeiro almoçar. Vamos almoçar. Que é isso? Não. Menino levado. Eita, você é bom demais. Você acredita, Gabi? Que eu não tenha gostado da aparência, mas depois que eu comi e peguei. Eu imaginei. Eu falei, ele não vai gostar da aparência, mas o sabor, tenho certeza. Menino, esse melzinho aqui, ó. Isso é mel, Fagar. Coma. Você vai amar. Isso aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Mel de abelha. Eu não sei. Ó. Ó, eu vou sair daqui o que ele bota, pra vocês botarem aí também, ó. Coco. Tá vendo? Coco. É... Esse negócio que eu não sei o nome disso. Pasta de amendoim. Mel. Mel mesmo de abelha, ó. Você fica chupando. Negócio gostoso da porra. Ó. É, menino? E aí, eu acho que é ameixa. É ameixinha. Passa-se. Começou a viralizar, né? A história do banquinho, 65 mil nos lugares, né? Não pra vocês, que já me conhecem. Aí o povo, né? Ah, não sei o que. Cafona. Ah, jamais daria, não sei o que. Que fique claro que eu vou dar 65 mil no banquinho, vou dar 100 mil numa cama, vou dar 200 mil no sofá, porque eu trabalho pra isso. Não estou roubando. O dinheiro é meu e eu quero o melhor dessa vida, entendeu? Aí uma chupa cabra botou assim, ah, tão pobre que são ricos que só tem dinheiro. É isso mesmo, cabela. É isso mesmo. Tão pobre que só tem o dinheiro. E você que é pobre que não tem caralho de nada. Porque você tá comentando e julgando os outros, porque você não tem nada. Eu quero banquinho, eu quero bancão. Eu quero tudo que tiver de melhor. Entendeu? Dinheiro é meu. Menino, o povo me esculhambando, dizendo que não era açaí não, que isso é sorvete de açaí. Meus amigos do Pará, eu não entendo não, viu? Deus tem que brilhar essa cara de açaí, uma hora dessa, hein? Será que ele tá fazendo isso? Tá me escutando isso? Não é açaí não, é sorvete de açaí. Açaí a gente tem aqui. Eu não entendo não, meus amores. Pra mim é roxo e açaí. Vou procurar essa. Aí a cogumelo do sol botou assim, né? Ah, se eu fosse rica, eu jamais daria esse dinheiro no banquinho. Daria, cachorra. Daria. Daria sim. Entendeu? Se eu fosse rica, você ia comprar o quê? Ia voltar a comprar na banca. Mentirosa. Meu, hein? Eu jamais teria coragem. E nada. Não tenho dinheiro. Coragem todo mundo tem. Deixo de besteira. Aí a outra satamoita botou. Rico de verdade, não desprezo. Tô nem a rir. Tô nem a rir. Então eu sou rico de mentira. Eu sou rico de mentira. O que é rico de verdade, hein? Pra mim, rico é rico e pro outro é bom. Ai, tem bora chupa meu ovo. Pinho, eu tô achando você tão bonito. A gente tá me agoniando isso. Nossa, por quê? Não sei. Me sinto inseguro. E ele se sente. Porque eu tô emagrecendo. Engorde. Você vista mal? Quem é? Cizinho, não é? Tá bom. Cizinho. Deixa eu falar com ele. Vem. Cizinho. Vai, 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 vai. Ei, vai, segue. Deixa eu falar com ele, pô. Ah, ah, ah. Cizinho. Cizinho.